Olá pessoal, hoje é onde a gente vai, que parque que a gente vai? Alguém sabe o nome? Não. Ah, eu também não sei, só sei quem é em Rocha, vamos ver se é bacana. É, não sei, é Saltwater Park é o nome. Aqui é o parque, nós estamos entrando aqui, ó. A play area é ali embaixo, eu acho. Olha só, esse aqui é o lagão, é aquele lago ali, ó. Está tendo alguma atividade hoje aí, como sempre, de prática, esse final de semana. Barcos, vamos descobrir o que é. Parque novo, a gente não veio ainda, não sabia se podia trazer cachorro, então a gente não trouxe a Maia. Olha que legal, as crianças andando ali no barquinho, ó. Vamos começar dando a caminhada, amor? Meu Deus é gordo. Então vamos, pegar a trilha. E aí E aí E aí Estamos indo para o Parque dos Dinossauros Um parquinho infantil que tem como decoração nossos amiguinhos dinossauros Um parquinho infantil que tem como decoração nossos amiguinhos dinossauros Um parquinho infantil que tem como decoração nossos amiguinhos dinossauros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto